O Arraiá, a gente vai contar com várias atrações, nós estamos aproveitando o Dia Mundial da Caridade, comemorando o Dia Mundial da Caridade, nós estamos ajudando as duas entidades, que é a Casa da Criança e o Lar Maria Abadia, o Lar dos Velhinhos, e vamos ter várias atrações, comidas típicas, dança com quadrilhas, casamento caipira, muitas brincadeiras para as crianças, e no final a animação do show da banda Estrela Supersom. Teremos lá também apresentações de quadrilhas. Vamos ter três quadrilhas, ou seja, vai ser um ambiente muito animado, a gente está fazendo um evento para conseguir arrecadar recursos, para a gente poder comprar os alimentos, que é o arroz, o feijão, o leite, o óleo, o macarrão e o açúcar, e nossa expectativa é estar durando para quatro meses de consumo. São 100 crianças e 35 idosos. O pessoal que está nos acompanhando nesse momento, que quiser participar, tem mesas para vender, ingressos, como funciona? O ingresso individual para a idade, a partir de 13 anos, ele fica em R$ 65,00, ou seja, uma mesa com quatro lugares, ele sai a R$ 260,00. O que dá direito a essa mesa? Dá direito a comidas, toda open food, a toda a animação da banda. A gente está dizendo que mesa, as brincadeiras para as crianças, as crianças que forem brincar não vão pagar nada nos brinquedos, entendeu? Então ela custa R$ 65,00 por pessoa, a partir de 13 anos, e até 12 anos, apenas R$ 10,00. R$ 10,00 as crianças vão estar brincando, como eu falei, em todos os brinquedos, com toda a comida inclusa, né? E é uma festa que a gente está preparando com muito carinho, é uma festa tradicional, onde vai ter a fogueira, nós vamos ter todo o casamento caipira, vamos estar colocando um pau de cebo lá para o pessoal brincar com a gente, né? Confraternizar e tudo. Então eu acredito que vai ser um sucesso, e o nosso objetivo maior é fazer a doação para quem precisa, né? O pau de cebo, aquele que conseguir subir lá em cima, vai ter um prêmio também? Exatamente, vai ter um prêmio surpresa lá em cima. A gente já está colocando o pau de cebo, com a banha de porco, né? Acho que é a banha que o pessoal coloca, não. Eu não conheço muito bem. Mas está sendo bem animado, tem um pessoal que gosta de subir e tudo. Ou seja, vai ser uma festa, e a gente sempre diz que é importante estar ajudando, né? Nosso slogan é quem pode, doa, quem precisa, agradece. E mais um evento que a gente está fazendo dentro de uma programação, e praticamente a gente tem poucos ingressos ainda para vender, mas ainda há tempo, né? Está ok. Maiores informações, algum telefone de contato? Exatamente. Para maiores informações, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Meu telefone é 99-188-2747. Então manda uma mensagem, se identifica, diz que quer participar, ou se quer tirar alguma dúvida, que com certeza eu, em seguida, já entro em contato com essa pessoa para tirar dúvida e tudo. Sr. Luiz, então é nessa sexta-feira, dia 19, a partir de que horário no Terra Vilha vence? Ele começa 20 horas, né? E a previsão é ir até 2 horas da manhã. E a gente tem que deixar claro que é tudo incluso, menos a bebida. A bebida é a parte. Então toda a parte da bebida, refrigerante, água, o quentão, a cerveja, isso vai ser a parte, vai ser vendida a parte, tá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.